Seis Não vou sentar, não vou ficar E eu as braças de uma vez Esse grito é sucesso Na comete vai ficar 100%, 100%, 100% 100%, 100%, 100% Eu fico devagar 100%, 100%, 100% Eu fico devagar 100%, 100%, 100% Eu fico devagar Não precisa exagerar Muito menos empolgado Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Eu vou sentar, devagar O nosso nome é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quitar e regolar A descer, a subir, a quitar e regolar A descer, a subir, a quitar e regolar A quitar e regolar Eu quero chamar todo mundo aqui pra finalizar Todo mundo aqui comigo Pra dançar, pra dançar Vamos lá 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 A descer, a subir, a quitar e regolar A descer, a subir, a quitar e regolar A descer, a subir, a quitar e rebolar A quitar e rebolar A descer, a subir, a quitar e rebolar A descer, a subir, a quitar e rebolar Que tá feliz, dá um gritinho Show, show, show Obrigado, gente